Foi dito e feito. Fiz um aniversário no ano passado e aí falei, eu quero gravar um cover. Foi um Palavras, né? De uma cantora laureética, grande cantora gospel conhecida. E aí meu pai me deu de presente esse clipe. Ele falou assim, faz o seguinte, eu vou dar pra você de presente. Foi até fevereiro do ano passado, né? Falei, ah, então tá bom. Aí eu peguei nervosa, gravei o clipe cover. E a partir daquele clipe, já foi, já foi, tipo, iniciando os trabalhos, né? Peguei, já comecei a gravar. Só que Deus me fez lembrar. Eu falei, poxa, o CD, porque hoje em dia o pessoal não tem muito esse negócio de CD. A gente sabe que existe, né? Mas não tem mais essa prática, né? De você pegar o CD e ouvir. Hoje é Spotify. Hoje é plataforma digital, né? Mas você, eu falei assim, que coisa, né? O tempo passou, as coisas se atualizou, né? Vamos dizer, se modernizou, né? Mas o que Deus prometeu na minha vida, ela se cumpriu. Não importa se foi CD gravado ou não, né? E eu realmente, quando eu vi que as minhas músicas já estavam no Spotify, Deezer, Amazon Music, já estava no YouTube, Deus me fez lembrar daquilo que ele prometeu. Né? Passou 10 anos, mas não interessa. Você chegou a fazer alguma aula de canto, alguma coisa assim? Eu fiz. Porque o primeiro vídeo que eu fiz, eu fiquei tão nervosa, né? Eu imagino. Não, você fica, né? É novidade, né? E quando eu gravei, o cara do seu te falou assim, Tatiana, fica tranquila, hein? Imagina aqui que tem 50 mil pessoas, vai... Não, você me ajudou, hein, colega? Porque eu já estava nervosa, agora você falou que seja... Imagina que tem 50 mil pessoas, aí... Aí...